Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Preparados para mais um encontro nosso? Lembrando que hoje a gente vai continuar o assunto da última aula, né? Lembra que na última aula a gente começou a falar sobre a construção e as propriedades das circunferências? Pois é, hoje a gente vai continuar fazendo isso, tá bom? E a gente vai entrar em outras áreas aí, continuando a fazer a relação com a bicicleta, que é a proposta da gente, ok? Então vamos lá. Se você for agora pedir uma bicicleta, comprar uma bicicleta, a pessoa vai perguntar o quê? Qual o tamanho da bicicleta? E a determinação desse tamanho de bicicleta, ele segue uma padronagem. Ele tem um padrão, tá bom? E como é que vai ser esse padrão? As bicicletas infantis, elas têm cinco diferentes, tá bom? Tem aro 12, aro 14, aro 16, aro 20 e aro 24, tá certo? Já as bicicletas de adulto, elas têm geralmente aro 26 e aro 29, tá bom? São as mais comuns. E aí tudo vai variar por algumas características, né? Nas bicicletas infantis, a gente tem algumas aqui, vai variar de acordo com o tamanho da criança, né? E a idade dela, mais indicado para qual que é a idade e qual a massa da criança. Então são dois fatores que vão levar em consideração. Então, o que é aro da bicicleta? A gente vai entender aqui, para isso, pegar uma bicicleta aqui, tá certo? E o aro, ele está associado exatamente aqui, tá bom? Com essa distância que existe da pontinha da roda no chão até o ponto mais alto dela, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de aro da bicicleta. Essa distância que vai ter de uma ponta até a outra da bicicleta. A gente já aprendeu o nome dessa distância, tá bom? O formato é circular, a gente sabe que é uma circunferência, então a gente sabe que de uma ponta até a outra, essa distância passando pelo centro da circunferência se chama diâmetro. Então, o que é o aro da bicicleta? É o diâmetro do pneu da bicicleta. O pneu que vai estar a gente ali, mas também vai ter o pneu complementando, tá certo? O que é que vai acontecer? Lembrando, essas medidas, elas são aproximadas, tá certo? Um pneu um pouquinho mais alto, um pouquinho menor, vai dar uma diferença ali de alguns centímetros. Porém, essa não é uma medida que a gente usa do sistema internacional, tá bom? Aro 20 vai estar associado a polegadas, o sistema inferior, tá certo? E aí, o que é que diz esse sistema? Ele diz que polegadas, que é a medida mais comum nos Estados Unidos, no Reino Unido, tá certo? Em poucos países do mundo. A maior parte do mundo usa o sistema internacional de medidas. Mas o aro 20 significa aproximadamente, tá certo? Aqui, aproximadamente 20 polegadas. Então, 20 tracinho significa 20 polegadas, tá certo? Esse 20 tracinho, 20 polegadas, ele lembra o seguinte. Uma polegada, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. É igual. A gente diz que equivale a 2,54 centímetros. Se eu tenho uma bicicleta de 20 polegadas, o tamanho do pneu ali, né? Aquele diâmetro é 20 polegadas, então, a bicicleta vai ter aproximadamente ali, né? 20 polegadas vai dar 50,8 centímetros de altura. Deu para entender? É só multiplicar. Uma polegada é 2,54. A polegada é 2,54. Ele multiplica pelo diâmetro da bicicleta que você quer. 20, 24, 26, 29, enfim. Então, o aro da bicicleta é aquilo que nós chamamos de diâmetro, da circunferência. Nesse caso, a bicicleta, se ela tem aqui um aro 20, ou seja, o diâmetro é igual a 20 polegadas, significa que o raio dela é igual a 10 polegadas, tá bom? E 10 polegadas é aproximadamente 24, 10 polegadas é igual a 25,4 centímetros, tá bom? Beleza? Então, para isso, viemos aqui, essa rua que vocês já conhecem, maravilhosa, a Rua das Sombrinhas, que ela é mais conhecida assim, aqui em Porto de Galinhas, maravilhoso, né? Tem uma bicicleta aqui do lado, que eu já deixei com propósito, está muito para a gente, mas para a gente conseguir enxergar melhor, feito especial no cenário, pois é. Nesse efeito especial, destacamos aqui uma bicicleta, maravilhosa, e a gente vai falar sobre o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Eu vou até sair aqui do caminho um pouquinho, tá certo? Vou sair aqui de um pouquinho do estúdio, vamos lá. Vamos andar com essa bicicleta, mas antes de andar com a bicicleta, eu vou marcar um pontinho aqui, tá certo? Segurei aqui uma setinha, tá certo? Lá embaixo eu marquei um pontinho. E a gente vai fazer com que essa bicicleta, ela ande, ok? Anda aí, bicicleta. Eu fiz de um jeito que aquele pontinho que eu marquei antes, vamos voltar aqui para ver. Então, no pontinho que eu marquei aqui embaixo, na roda da bicicleta, ela vai girar, tá certo? Com a bicicleta. O que é que vai acontecer então? Esse pontinho que eu estou marcando aqui embaixo, com essa seta, ela vai se deslocar, tá certo? Até o momento em que ela vai parar no chão novamente. Ela vai tocar no chão. Então, recapitulando, está aqui, o pontinho está no chão, a bicicleta vai andar, então vai fazer esse movimento. Quando ela completar uma volta e tocar novamente no chão, eu paro a bicicleta, tá bom? Então, vamos pegar a bicicleta, ponto marcado, vai-se embora a bicicleta. Quando o pontinho tocou no chão novamente, marquei o novo ponto lá, tá bom? Percebem que essa distância que eu estou marcando aqui, o que é que vai acontecer com essa distância? Ela se chama, é o comprimento do pneu. É como se a gente pegasse o pneu, abrisse, esticasse ele todinho no chão. Ou se a gente pegar um barbante e prender em toda a roda da bicicleta, todo o pneu, pega esse barbante e depois estica no chão. Isso é o comprimento da circunferência. Beleza? Está aqui marcadinho o nome para vocês aqui, tá certo? Temos que passar para o lado. O comprimento da circunferência a gente representa, geralmente a gente vê representado com a letra C, certo? Vou subir aqui esse nome. O que é o comprimento da circunferência? Se a gente olhar, o comprimento da circunferência, ele tem sempre uma medida padrão, que é uma vez o diâmetro, duas vezes o diâmetro, três vezes o diâmetro e ainda sobra um pedacinho. Esse pedacinho, ele não tem o valor certo do diâmetro, mas é um valor bem aproximado a 0,14. Aproximadamente 14% do diâmetro. Isso acontece não só com a bicicleta de aro 20. Vai acontecer com a bicicleta de aro 26, 29, a 14, a 16 e com todas as outras circunferências. A gente percebe que quando a gente pega o comprimento da circunferência, a gente consegue, em qualquer circunferência, encontrar 3 vezes o diâmetro mais 14% dele. Ou seja, 3,14. E daí, tá certo? Esse comprimento sendo aproximadamente 3,14 vezes o diâmetro, a gente chama esse 3,14 com um nomezinho muito especial. Tá certo? Então, a gente diz que o comprimento é igual a 3,14 vezes D. E esse valor 3,14, a gente diz que é 3,14 vezes duas vezes o raio, porque o diâmetro é o dobro do raio. Tá bom? O que é que acontece com essa fórmula? Sobe ela aqui. A gente tem que essa fórmula daqui, ela vai ser aproximadamente, esse 3,14 a gente vai chamar de π. π é uma letra do alfabeto grego, tá certo? Equivalente ao P. E que a gente representa esse número, que é um número mágico, vamos dizer assim. Porque em todas as circunferências, esse número vai estar muito próximo de 3,14. Tá certo? Então, na fórmula matemática, a gente representa dessa forma. O comprimento da circunferência é igual a π, que é esse número especial, 3,14 aproximadamente, vezes, duas vezes o raio, porque é o diâmetro. Tá certo? E aí, quando vocês forem olhar no livro de vocês, quando vocês forem procurar na internet, em qualquer lugar, vocês vão encontrar, geralmente, a fórmula do comprimento da circunferência, como sendo, do C, que é o comprimento, igual a duas vezes π, vezes r. Duas vezes esse número especial, vezes o raio da circunferência. Não é legal? Pois então, a gente vai voltar a falar sobre o cassete e a coroa da pé de vela. Tá certo? E nesses, a gente consegue perceber várias circunferências. Aí. Tá certo? O câmbio traseiro é aquela parte ali de trás, tá certo? Da bicicleta. e tem que ele vai determinar a posição mais leve. E a gente, quando tá numa outra posição, a gente vai perceber que vai de uma mais leve até uma mais pesada. E o que é que vai influenciar isso aí? Quanto mais a corrente da bicicleta passar por essa circunferência maior, a bicicleta vai ficar mais leve. O pedal vai ficar mais leve pra gente fazer. Quanto mais ao centro, tá certo? Mais próxima do centro, mais pesado vai ficar a bicicleta. Que é ideal pra quando a gente vai subir, tá certo? Alguma distância assim. Alguma ladeirinha, por exemplo. Tá certo? E aí, no pedal da frente, na coroa da frente, a gente vai perceber que é o contrário. Quanto mais ao centro, mais leve e quanto mais distante, mais pesado. Tá bom? Então, a hora do desafio da gente hoje vai ser formada pela seguinte coisa. Qual a diferença das distâncias que a gente vai percorrer após mil pedaladas nas bicicletas de 20, de 26 e de 29 centímetros, de 29 polegadas? Aproximadamente. Essa é a pergunta. Então, a gente vai ter o seguinte. A bicicleta de aro 20, então, botei aqui, aro 20, aro 26, aro 29. Qual o diâmetro da aro 20? Em polegadas. 20 polegadas. Qual o diâmetro da bicicleta de aro 26? 26 polegadas. Qual o diâmetro da bicicleta de 29 polegadas, de aro 29, 29 polegadas? Se a gente sabe o diâmetro em polegadas, a gente também sabe o raio, porque o raio é a metade do valor. Então, a gente tem 20 polegadas de diâmetro, vai equivaler a 10 polegadas de raio. Se tem 26 de diâmetro, 26 polegadas, vai ser 13 polegadas de raio. Se tem 29, a metade desse valor, 14,5 polegadas de raio. A questão é a seguinte. Se a gente transformar isso em centímetros, a gente vai perceber que 20 polegadas vão ser 50,8 centímetros. 26 polegadas, 66,4 centímetros. E 29 polegadas vão ser 73,66 centímetros. Mesma conversão aqui, ou a gente pega multiplicando daqui do raio em polegadas para o raio em centímetro, está certo? Ou a gente pega a metade do diâmetro, que acho que fica mais fácil, né? 50 dividido por 2, 66 dividido por 2, e 73 dividido por 2. Beleza? O que vai acontecer, então? Opa. 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 Opa.